Olá, sejam bem-vindos ao canal Amor e Sabor. Hoje eu trago para vocês uma receita de mousse de limão, muito gostosa, rápida de fazer. Solta a vinheta e bora para a receita. Para essa receita nós vamos utilizar uma lata de leite condensado, meio pacote de suco em pó de limão e uma caixinha de creme de leite. Os ingredientes também vão estar na descrição do vídeo e nós vamos começar colocando leite condensado, creme de leite e o suco em pó no liquidificador. Essa receita é muito prática de fazer, você pode colocar também outros sabores de suco em pó, né? Manga, uva, pêssego, o que você preferir, vai ser um sucesso aí na sua casa, eu tenho certeza. Agora vamos liquidificar os ingredientes por 3 minutos. Vou deixar passando aqui para vocês as redes sociais do nosso canal para você ir lá seguir e já deixe seu like aqui no comecinho do vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Olha a cremosidade desse mousse, gente, fica muito bom. Vocês precisam fazer aí na casa de vocês, me falar o que vocês acharam. Agora nós vamos levar esse mousse para a geladeira por 2 horas no mínimo. E esse é o resultado da nossa mousse de limão. Se você preferir, pode colocar as raspas. Raspa a parte verde, não a parte branca do limão, porque senão vai ficar amargo. E ele tem uma duração de 3 dias aí na geladeira. Espero que você tenha gostado dessa receita, é uma ótima opção aí para um almoço de domingo, para quando você recebe uma visita e tá sem preparação, né? Do que fazer. Se você gostou, já deixa o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Um grande beijo e até a próxima!